Música Vou bater um papo com o deputado Elson Santiago, que já disse aqui, é de Cruzeiro, está muito feliz porque lá em Cruzeiro o povo está assistindo toda a programação da TV Gazeta. É um avanço, né deputado? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Alain. Mais uma vez, estou aqui no teu programa, né? A gente que passou muito tempo aí fugindo, mas a gente agora resolveu vir sempre aqui contigo. E é um prazer para a gente, né? Prazer é nosso, deputado. Deputado, esses últimos dias tem se falado muito no PP, que é o seu partido, o senhor é um nome importante do PP. Eu conversei aqui com algumas lideranças do Partido Progressista, a gente tem sempre conversado com lideranças de todos os partidos. E eu ouvi o seguinte de uma liderança importante do PP. Ele disse, olha, Alain, nós temos que dar um tempo, um tempo para o deputado Elson Santiago se aclimatar na oposição. Não vamos forçar barra com ele. É uma pessoa querida, mas até julho ele tem que estar com o discurso afinado com a oposição. É isso mesmo, deputado? Pois é, eu gostei quando você falou, né? Que a gente é aquela pessoa importante no partido, mas não é que eu seja importante, eu sou mais um soldado do partido, né? Nós fizemos uma reunião dia desse, Alain, na sede do partido, que foi muito boa até a entrevista. Desculpe, é a nossa reunião. E onde a gente tratou várias coisas, vários assuntos sobre o partido. Então, qual foi o nosso assunto principal, entendeu? É fortalecimento do partido, né? Nós temos eleições agora e nós vamos procurar fazer o maior número de prefeitos e vereadores. E, então, o que a gente quer hoje não é tirar ninguém do partido, caçar alguém do partido. A gente quer exatamente fortalecimento do partido. Então, a nossa conversa foi muito boa, foi muito franca, tá? E eu gostei demais da... Da maneira, inclusive, como o senhor foi tratado pela cúpula do PP. É verdade. Agora, deputado, existem algumas situações que demandam uma negociação política muito equilibrada, com muito cuidado. Exemplo, vice de Bocalon. O seu partido, o PP, está aí colocando alguns nomes. E o mais cotado é o de Alisson Bistênio, vereador aqui da capital. O senhor acha que é um bom nome para compor a chapa com o Tião Bocalon? É um nome muito bom. Família tradicional, entendeu? E sempre que foram do PP, a família sempre antiga, do Bistênio, o Félix, depois o Raimundo Bistênio, e agora o Alisson. Então, é um nome bom. Nessa reunião, inclusive, foi tratado a esse respeito. A indicação do vice? Sim. E eu creio que lá, está entendendo? Deve ser o melhor nome que tem hoje exatamente o Alisson. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele é um bom nome. Em Cruzeiro do Sul, o prefeito Wagner Salles disse o seguinte, olha, se o PP não vier a compor com a gente, não estiver do nosso lado aqui, eu também vou continuar com o meu vice do PMDB, que é o Mazinho. Então, como é que está essa questão lá em Cruzeiro do Sul? O senhor tem acompanhado isso também, deputado? O Alisson, eu conversei hoje, inclusive, de manhã com o Wagner Salles, e eu perguntei a respeito daquele ali. Então, ele disse, não, Santiago, eu prefiro manter o Mazinho, inclusive é meu primo o Mazinho. Exato. Tem sido um fiel escudeiro do Wagner. E o Mazinho também, tu sabes que ele sempre foi PP, agora que ele mudou de partido. É verdade. Então, se o PP está querendo lançar um nome lá para a vice, eu acho que o Mazinho já está lá representando o PP hoje, sabe? Mesmo no PMDB? É, sim. Agora, mas é uma área que eu não posso, entendeu, me meter muito, porque hoje, se o Mazinho fosse realmente, né, filiado ao PP, como ele é meu primo, eu ia até tentar ajudá-lo, né? Sem dúvida. Mas também nem precisa para isso, porque o Mazinho já tem mostrado para o Wagner que é um cara, entendendo, um cara amigo, um cara, entendendo, companheiro, entendendo, e que merece retornar como vice, né? Ainda falando do PP e do interior, deputado, no último dia 9 agora, segunda-feira, o prefeito Francisco Deda, o prefeito Deda foi condenado a 13 anos de prisão por vários crimes. Eu vou citar alguns deles aqui. O prefeito é acusado de se apropriar de 50 caixas de leite em pó, que se destinavam ao programa Merenda Escolar, apropriação indevida de R$ 14.200 do convênio com a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, também teria falsificado uma série de documentos para ocultar o desvio de dinheiro público, e ainda é acusado o ex-prefeito de acumular indevidamente as remunerações de prefeito e de servidor público do Ibama. A sentença foi proferida pela comarca de Mancio Lima e o prefeito foi condenado a 13 anos de prisão. Ele ainda pode recorrer. E aí, o que o senhor pensa da situação do ex-prefeito Deda? A coisa está preta para ele? O homem agora é ficha suja. Pois é, Lan, eu soube agora dessa notícia, de que o Deda teria sido condenado, mas você sabe que ainda cabe recurso. O Deda tem sido aquela liderança forte ali no Juruá, principalmente Rodrigues Alves, foi prefeito ali várias vezes, mas eu creio que essa, como é que chama, a condenação dele, como eu falei agora há pouco, ainda cabe recurso. Mas são muitos fatos que podem pesar contra o ex-prefeito. O senhor não acha que a situação dele está se assemelhando à do Demóstrios Torres lá no Senado? Não, é muito diferente, não, não, é muito diferente. Eu, como eu te falei, eu não conheço a matéria, não vi nada a respeito disso ainda, mas eu creio que o Deda, ele vai sair dessa, tá? Eu acho que ele não tem... O senhor creia na inocência do ex-prefeito? Ah, só, eu creio plenamente. Muito bem. Por conta disso, a própria deputada Maria Antônia não tem, inclusive, ido para as sessões, né? Não, ela teve ontem. Teve ontem? Ela só faltou hoje. Por falar em sessão hoje, deputado, hoje pela manhã houve uma manifestação de caminhoneiros que trabalharam durante a alagação para o Deracre, retirando pessoas das casas alagadas, retirando móveis e tudo. Inclusive, eu estava ali na Via Chico Mendes e vi essa manifestação, liguei imediatamente aqui para a TV Gazeta, conversei com o nosso departamento de jornalismo e nos foi informado o fato, né? Os caminhoneiros reclamam que não foram pagos, o que foi acordado ali com os representantes do Deracre e que esperam, inclusive, até neste momento, nós estamos à noite, mas essa entrevista foi gravada antes das quatro horas e havia uma reunião marcada para esse horário das quatro horas com o pessoal ali. Os deputados sempre ouvem as reivindicações de categorias, servidores públicos e tudo. Esse tipo de fato também não pode ser usado politicamente pela oposição? Está vendo? Não estão pagando o pessoal. O que o senhor pensa disso? Alanto sabe que no ano político tudo acontece, né? E eu também creio que deve haver alguma coisa a esse respeito. Eu confio muito no Deracre hoje, o Marco Alexandre é aquele cara muito sério, tá? Eu duvido que tenha havido alguma má fé a respeito disso aí, porque ele trabalha com muita lisura. Então eu acho que isso aí alguma, porque algumas vezes atrasa a mesma coisa. Ou seja, você não pode fazer tudo na hora que quer, né? Mas eu creio que tem um pouco de politicagem a respeito disso aí. É mesmo. Inclusive, um jornalista presente lá fez o jogo a seguinte brincadeira. Rapaz, Alain, se tivessem aceitado a verba do jogo do Petecão, mas os sacolões tinham pago metade dos caminhoneiros e dado o sacolão a cada um. O pessoal não perde a piada, né? É, mas é que, como você falou, que eram muitos caminhoneiros. Cerca de uns 40 caminhoneiros. Uns 40, então quer dizer, com 30 mil não daria para pagar nem a metade, né? É verdade. Porque você sabe que esse jogo parece que foi arrecadado 40 e poucos mil reais, mas que só sobraram 30 mil, né? 30 mil não dá para pagar essa turma toda, não, né? É isso aí. Agora, deputado, é uma questão muito interessante essa coisa toda de disputa eleitoral. E aqui na capital nós vemos alguns fatos políticos que chamam a atenção, e o senhor é um político experiente, e recentemente repercutiu muito na imprensa essa história de um complô para derrubar a pré-candidatura de Boca Alonso. O senhor leu a respeito disso, o senhor sabe disso. O senhor acredita que a oposição tem gente querendo derrubar a pré-candidatura de Boca Alonso? O senhor acredita nessa tese? Pois é, Alain. Eu li isso hoje, mas não acredito muito não, sabe? É o que eu digo. Nós estamos num ano político, então tudo acontece. Surgem todas as conspirações possíveis. Pode ser mais alguma jogada, tá entendendo, do lado de lá, da oposição. Eu creio que com essa entrada do deputado Jamil, tá entendendo, eu acho que balançou um pouco ali as bases, tá entendendo, da oposição. O que o senhor pensa dessa pré-candidatura? É importante? Muito importante. O Jamil é um cidadão muito sério, tá entendendo, e é, como é que chama, evangélico, né? E eu acho que ele vai ter dedo também entrar nessa aí para ganhar, tá? Tem muita gente pensando que o Jamil só vai entrar para poder fazer o nome, né? O nome ele já tem, tá? E eu tenho certeza que ele vai entrar forte e que poderá ganhar a eleição também. Hoje o deputado Tchê se pronunciou reclamando da falta de espaço na imprensa, chegou a questionar se a mesa diretora tinha alguma coisa contra ele, estava insatisfeita com a atuação dele. A mesa diretora estava oicotando o deputado Tchê? De jeito nenhum. O deputado Tchê é um amigo nosso, né? É meu amigo pessoal, nós somos pescadores, né, juntos. E faz parte, né, da mesa diretora. E nunca aconteceu isso, tá? Eu acho que o Tchê, ele hoje inclusive, ele foi muito infeliz em que ele até olhou para mim e perguntou se eu estaria, entendendo, boicotando ele. Digo, de forma nenhuma, né? E até ele, até citou o nome do nosso governador também, aquele negócio todinho. Mas aquilo tudo foi momento de... Estão querendo que eu vá para a oposição, mas isso pode vir, que o senhor é bem-vindo. É momento de raiva, tá entendendo? O Tchê tem isso, é aquele cara do coração muito bom, mas tem hora que ele, sabe, parece que aquele sangue sobe e ele fala as coisas assim, tá entendendo? Mas depois ele reflete, aí ele volta ao normal e, tá entendendo? Eu acho que aquilo ali, como eu falei para ele, eu digo, Tchê, aqui, a gente aqui fala, né, discursa, o pessoal colhe as matérias e cada jornal põe aquilo que eles acham que tem que divulgar, né? Então, nós não podemos chegar e dizer assim, ó, tu tem que botar a matéria do fulano ou do... Beltrano. Ou do Beltrano, de jeito nenhum. Então, mas ele hoje, após aquilo ali, eu bati um papo com ele, tá? Ele pediu desculpa e tá, que virei mestre, tá tranquilo. Gente, eu conversei aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Elson Santiago. Deixa eu dar um toque. E fique à vontade, deputado. Eu quero só voltar ao assunto do PP, Alain. Sim. Que nós, inclusive, temos agora, no sábado à noite, o lançamento do candidato do PP lá em Plastro de Castro, né? O Motinha, tá? Candidato a prefeito de Plastro. A prefeito de Plastro. E eu estarei lá, apanhando o Motinha, tá? E também, já chamei o Glass e falei, onde tiver candidato a prefeito do partido que queira, que eu vá lá, tá entendendo, ajudar, eu estarei junto lá, entendendo? E vamos procurar eleger o maior número de prefeito do... Do Partido Progressivo. Do Partido. Como o senhor falou, o objetivo do partido é fortalecer a legenda. Conversei aqui com o presidente da Assembleia, deputado Elson Santiago. Deputado, obrigado pela tua vida, viu? Obrigado, eu, mano. Sempre um prazer bater o papo contigo, viu? Me convide sempre. Será convidado. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Até lá.